Música Música Gente, chegamos do passeio agora do Padreciclo Estamos indo pro aquário Sai de um passeio entrar no outro, sai de um passeio entrar no outro Vamos andar de lancha Vamos ver como é que é Mostrar tudo pra vocês, gente Ai, tá muito legal o dia hoje, apesar do torrão que eu tomei É isso aí, vamos lá Música 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 Ó gente, nós vamos pegar essas lanchas, ó E até lá as piscinas naturais Chamadas de aquários, aquários da praia do Bunga Música 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 A vontade que eu to De pular nessa água e nadar, você não tem noção Eu sou muito louco por natação Louco por água Os passeios que mais gostam da vida Venham Quem tiver oportunidade, venha pra Maceió Que olha, é lindo Mesmo nublado É lindo, venham Música Ó gente, o barquinho aqui, as lanchas estão encostando Olha que bacana aquele ali, vão várias pessoas lá E agora nós vamos descer aqui pra ir lá gravar Ó gente, vocês estão achando que é só em São Paulo que dá engarrafamento? Aqui também dá, ó Máeiro, olha, sabe dar ré Música Uma eternidade depois Estamos saindo aqui da lancha E aqui que são as Os O aquário A favor dos peixinhos Ainda não vi nada Vamos ver Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver Porque eu acho que a lente ficou bem ruim Eu tô com essa camiseta aqui Porque ela é o VA e o VB Nós estamos aqui naqueles arrecifes Que eu mostrei pra vocês antes Eles formam piscinas naturais Ó Porque a maré tá baixa Então, aqui ficam as piscinas naturais Cheio de peixe As pessoas vêm aqui, tomam banho Tiram foto E aí a gente vai lá pra A gente vai lá pra outro lugar Que tem mesas e tal A gente tá tudo pra vocês Olha aqui o que tem De peixe aqui embaixo Nossa, é muito bonitinho Aqui já é bem fundo Bom, visitamos os corais Piscinas naturais Peixinhos e tal E agora nós vamos pro bar flutuante Acho que lá Vou tomar uns bons drinks Não sei, vamos ver Vamos lá? E agora nós vamos pro bar flutuante E agora nós vamos pro bar flutuante Então gente, chegamos aqui no bar flutuante Tá muito calor aqui Muito, muito, muito calor Isso aqui é um oasis Em que a maré baixa Aí forma essa prainha aqui Depois a maré sobe E aí assim, sucessivamente na maré baixa Aqui tem um bar, ó Que eles pegam as coisas todas Ele é um bar móvel, lógico E aí aqui Servem as pessoas, ó Só que não tem nem lugar aqui pra sentar Então acho que a gente vai só ficar aqui E daqui a pouco ir embora Bom, gente, nós vamos ficar um pouco tempo aqui Nesse bar flutuante E tomar um banho e tal Enquanto o rapaz que nos trouxe almoça E aí nós vamos tomar banho nessa piscina natural Isso aqui sim é fantástico Olhem só Gente, tomamos banho Essa maravilha dessa piscina salgada Que era uma piscina salgada sem sem ondas Mas tinha muito repuxo E agora a gente vai almoçar A gente vai morrer, tipo, beijo Sentar com café da manhã das três horas da manhã Tomado Tomado Gente, saímos do Beach Club agora Estamos indo fazer a foto do famoso mirante do Gunga Vamos ver se vale a pena, 5 reais por pessoa, viu? Fortuna Ó, gente, a entrada é aqui Pra praia E ali é o mirante, ó Vamos ver até lá em cima agora Galera, a entrada é ali Mas se compra aqui 5 reais por pessoa E idosos acima de 60 anos não pagam Ó, gente, a gente sobe por aqui E aqui tem esse bando de gente aqui no mirante Tá achando que a sua cachorrinha é? Mas de fato, a vista daqui é deslumbrante Bom, gente, essa é a... Bom, gente, essa é a realidade nas pessoas querendo tirar foto e aí sobe cada vez mais gente as pessoas tiram foto aqui da escada ficou um pouco congestionado preciso ser sincero gente é uma loucura tentar tirar foto nesse lugar descer daqui, olha, quem vê aquelas fotos maravilhosas não imagina o perrengue que é não imagina o mau humor do inferno mentira, eu tô brincando, eu não tô mau humorado mas é um saco isso aqui linda vista e eu queria voar com o drone aqui vocês imaginam? ó, gente, saímos do mirante agora vamos entrar dentro do ônibus gente, saímos lá da Praia do Gunga, viemos até aqui Maceió e aí a gente parou no Mercadão 31, que é o Mercado das Artes onde tem é muito trabalho local e eu acho importante quando a gente viaja comprar coisas do local de onde a gente tá visitando até pra ajudar mesmo e é isso tem uma olhada como é bacana aqui venham e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então quem quiser procure ele, ele é uma pessoa excelente. E é isso, gente. Agora a gente vai tomar um banho, descansar, jantar. Não sei se a gente volta ainda hoje, senão amanhã tem mais praia. Tchau, tchau.